Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Vamos nos saudar com palmas Saudando quem está ao nosso lado, mas também Quem se encontra em suas casas, em viagem Estamos conectados pela fé A fé está no ar, a mãe quer todos os filhos ao seu redor Colocamos diante do altar do Senhor as nossas intenções Você, de onde quer que esteja, terá esta oportunidade de rezar por muitas vidas Nós rezamos pelo aniversário de casamento De Elcio Luiz Medina Leite e Conceição Aparecida de Lima Leite Os nossos parabéns Aniversário natalício de Dom Fernando Mazon Bispo emérito da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo Rezamos pelos falecidos Octacílio Ferreira Batista Deus Dete de Góis Brito E rezamos pelas romarias que estão aqui no santuário As romarias do Espírito Santo da cidade de Colatina Minas Gerais Uberlândia Santa Efigênia de Minas São José do Goiabau Passos Mamboré Também Ainda no estado Na região do sudeste Estado do Rio de Janeiro Itaperuna Bem-vindos Vamos para o sul do Brasil Paraná Cidades de Ponta Grossa Cidade Gaúcha Luanda Dois Vizinhos Planalto Santo Antônio do Sudoeste Santo Dulontra Reserva Palmeira E Contenda E também Ainda no sul do Brasil Santa Catarina Coronel Freitas E Sombrio Bem-vindos Os devotos Que do sul De sul Do sul Ao norte do Brasil De norte ao sul do Brasil Estão aqui no santuário Para juntos Participarmos E celebrarmos a vida E você que nos acompanha A sua presença A sua companhia Nos leva A estarmos mais próximos a Deus E aos nossos irmãos e irmãs Amados peregrinos e devotos A liturgia nos convida Estamos vivenciando O terceiro domingo Do tempo comum E o Senhor nos chama Para fazer com que Ele o caminho que nos conduz A pertença de seu reino Nos leve A estarmos conectados pela fé Porém Sua palavra exige Mudança E fidelidade Convertei-vos Porque o reino dos céus Está próximo Depois nos chama Para segui-lo Como os seguiram Os primeiros chamados Para viver a fé E a pertença ao reino Devemos nos encontrar Com uma pessoa Jesus Cristo O caminho A verdade E a vida Na alegria De compartilharmos a fé Entre irmãos Nesta tarde Calorosa Um calor humano Vamos ficar em pé Acolher a processão De entrada Cantando Número 8 No folheto Com a igreja Subiremos O altar Do Senhor Com a igreja Subiremos O altar Do Senhor Toda a igreja Que está Para o encontro Com Deus Ele mesmo Marcou Para nós Filhos Seus Com a igreja Subiremos Subiremos O altar Do Senhor Com a igreja Subiremos Subiremos O altar Do Senhor Entre nós E o Pai Santo Está Jesus Nosso irmão Mediador Sacerdote Nosso ponto De união Com a igreja Subiremos O altar Do Senhor Com a igreja Com a igreja Subiremos Subiremos O altar Do Senhor Rezaremos Com Cristo O perfeito Louvor E seremos Para o Pai Uma imagem De amor Com a igreja Subiremos Subiremos O altar Do Senhor Nos encontramos Nesta tarde Com o calor físico Mas humano Para compartilharmos O amor E a fé Preside esta Eucaristia Nosso querido confrade Padre José Luiz Queimado Que trabalha na pastoral Deste santuário E também Na editora Santuário Levando A evangelização Para todos os lares E lugares Do nosso Brasil E do mundo Temos a presença De um concelebrante Pediria que ele Dicesse o nome O local De seu trabalho Pastoral Me chamo Padre Eudivar Tenho nove anos De sacerdócio Morei Dezessete anos Na Alemanha E agora estou aqui No Brasil Tem quatro meses Fazendo um trabalho Missionário Na diocese de Santo Amaro Muito bem Acolhemos Toda a equipe litúrgica As nossas organistas Marcia e Helene Todo o povo de Deus Cada um de nós Com uma bonita E calorosa Salva de palmas Bem vindos Com o presidente Os ritos iniciais Coloco de forma especial A vida do Moisés Que é filho De um senhor Aqui Que me parou E faleceu Então a dor De um pai Quero também Colocar aqui O seu filho Em memória Todos os outros Que perderam Familiares Rezamos de forma Especial Por você No dia de hoje Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém Que a graça E a paz De nosso senhor Jesus Cristo O amor do pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Irmãos e irmãs Que privilégio Estarmos aqui Diante do altar Da misericórdia Em silêncio Vamos olhar Para o nosso coração Conversar com Deus pai E pedir perdão Com sinceridade De todos os erros Todos os pecados Todas as nossas traições As nossas falhas Em silêncio Conversemos com o pai Amém 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 Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso E a vós, irmãos, confesso que pequei Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos E a vós, irmãos, eu peço que rugueis A Deus que é Pai poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade de nós Irmão, irmã, abaixe sua cabeça por um instante Coloque a mão no seu coração Que gesto lindo Estamos arrependidos Senhor Obrigado por nos abraçar Por nos perdoar Obrigado por nos dar mais uma oportunidade Sintamos este abraço Do amor do Pai Deus Todo-Poderoso Cheio de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduz um dia A vida eterna Amém Número 13 Glória a Deus Bonito com as nossas mãos para o alto Amém E paz na terra aos céus Glória a Deus Está nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos céus Amados Alvos loucos e celestes Os que foram libertados Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus Está nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Glória a Deus Está nos céus E paz na terra aos céus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós que está junto do Pai Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolha a Deus Acolhei nossos pedidos Acolhei nossos pedidos Atendei nosso Clamor Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus E paz na terra aos céus Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor O Altíssimo Senhor O Espírito divino O Espírito divino De Deus Pai O Esplendor Glória a Deus Lá nos céus Lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Oremos Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso Dirigi a nossa vida Segundo o vosso amor Para que possamos Em nome do vosso Filho Frutificar em boas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amados peregrinos e devotos Chegada o momento da liturgia da palavra Somos convidados a ouvir o Senhor A luz brilhou entre nós E dissipou as trevas da divisão Pois o Senhor nos chama A pertença de seu reino de amor E para o seguimento dele Com fé e alegria ouçamos Leitura do livro do profeta Isaías No tempo passado O Senhor humilhou a terra de Zabulon E a terra de Nefitale Mas recentemente Cobriu de glória o caminho do mar Do além Jordão E da Galileia das nações O povo que andava na escuridão Viu uma grande luz Para os que habitavam nas sombras da morte Uma luz resplandeceu Fizestes crescer a alegria E aumentastes a felicidade Todos se regozijam em tua presença Como alegres ceifeiros na colheita Ou como exaltados guerreiros Ao dividirem os despojos Pois o jugo que oprimia o povo A carga sobre os ombros O orgulho dos fiscais Tu os abatestes Como na jornada de Madian Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida 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 Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso, porque cada um de vós afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor, graças a Deus, em pé, com alegria, aclamemos a boa nova de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Pois o reino, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz, daí em diante Jesus começou a pregar dizendo, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo, quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores, Jesus disse a eles, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens, eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram, caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram, Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Saudemos a palavra de Deus, luz para o nosso caminhar. Os queridos irmãos, queridas irmãs, queridos sacerdotes, meu confrade, padre Tiago, todos aqui presentes, mais uma vez nós estamos felizes, nosso coração se rejubila, porque somos capazes de testemunhar o maior milagre aqui na terra, não é? A Eucaristia, quão privilegiados somos nós, é uma pena assim ver cristãos, católicos que estão infelizmente longe da Eucaristia e muitos deles porque não podem, que vivem distantes, não tem um sacerdote, não tem uma capela e essas pessoas sentem muita falta e mais triste ainda quando vive na frente da igreja, sempre tem missa e nunca entra, nunca vai participar, então nós somos privilegiados e estamos aqui hoje participando da Santa Eucaristia, é um sacrifício que Jesus faz por todos nós e é perene, Ele renova todos os dias. Irmãos e irmãs, para cativarmos um pouco o coração, não é? Quatro e pouco da tarde, sol lá fora, o cansaço bate, quem aqui veio de longe? Levanta a mão, eu quero ver, quanta gente veio de longe, fez uma viagem longa, não é? Estão cansados, claro, mas vamos aproveitar o máximo possível, para que não aconteça o que aconteceu com aqueles três apóstolos preferidos de Jesus. Quando Jesus disse lá no Getsemane, no Horto das Oliveiras, Jesus disse, vigiai comigo, um dos momentos mais importantes, vigiai, orai e vigiai. Jesus volta para eles, um pouco depois, o que eles estão fazendo? Dormindo, não é? Então vamos evitar dormir, dormir mais tarde, vamos prestar atenção na Santa Missa, não é? Para que então Jesus não fale para nós de novo, não conseguiu rezar uma hora comigo, meu filho, minha filha, o que está acontecendo na nossa fé, não é? Eu sempre cativo o nosso coração para o despertar, fazendo o famoso testemunho que eu vou dar lá na minha comunidade, quando você voltar para casa, não é? Você vai voltar para a sua casa, você pode dar um lindo testemunho de vivência na fé que você teve aqui em Aparecida, viu? Você pode ser um grande missionário da esperança, da acolhida, do respeito, da alegria, voltando para casa, transformado e transformada, todo o povo que contemplar o seu rosto e o seu coração, vão perceber que você fez uma jornada espiritual lindíssima. Então tem dois tipos de testemunho, vocês vão repetir comigo, bonito, viu? Forte, os ministros já sabem, não acostumados. Então fale comigo assim ó, fui Aparecida, visitei Nossa Senhora, participei da missa, abri meu coração para a graça, voltei transformado. Olha que maravilha de testemunho hein, espero que todos nós possamos dar esse testemunho lá em casa, lá na igreja, no nosso trabalho, com os nossos amigos, todo mundo. Mas pode ser esse testemunho também assim ó, fui Aparecida, visitei Nossa Senhora, Participei da missa, participei da missa, dormi na missa, opa, tem bastante gente respondendo hein, imagine? Dormi, não prestei atenção, resmunguei, briguei com um monte de gente, fiquei o dia inteiro na feira, tomando cerveja, jogando latinha de cerveja na casa da mãe, fumando na casa da mãe, só reclamando e voltei pior para casa. Santa Maria, quem vai dar esse testemunho? Se Deus quiser ninguém né, pelo amor de Deus, Aparecida não pode se tornar só um lugar de turismo. Eu vou para a missa, o padre fala tudo, nem a resposta amém, eu tenho coragem de abrir a boca para dizer. Eu não participo, eu estou só passando, de passagem, então a bênção passa, eu nem percebo. Então hoje, para falarmos da liturgia é necessário entendermos isso, se o nosso coração está aberto ou não, para receber a palavra que transforma. Porque muito me preocupa, eu acho que preocupa vocês também né, nós principalmente que participamos da igreja, somos assíduos, nos encontramos com Jesus todos os sábados ou domingos, ou todos os dias, depende lá na sua paróquia, quando tem missa, mas voltamos muitas vezes para casa do mesmo jeito. Com o coração fechado, não perdoamos, nós nos tornamos arrogantes, brigamos, o esposo, a esposa, talvez 20, 30, 40 anos na mesma casa, não se falam, não se respeitam, a violência, a humilhação, as ameaças, a falta de diálogo, a guerra, tudo isso vive lá em casa, como pode? Por isso, para entendermos a liturgia de hoje, é necessário que abramos o nosso coração para um encontro verdadeiro com Jesus. Eu sempre digo, todos os personagens bíblicos, que se encontraram com Jesus nos evangelhos, se transformaram, saíram diferentes. Se estavam mortos, saíram vivos. Se estavam doentes, saíram saudáveis. Se estavam desanimados, saíram louvando a Deus com alegria. Então, nós também, se fizermos um encontro verdadeiro com Ele hoje, sairemos daqui diferentes, novas criaturas. Irmãos e irmãs, Ele é a luz que veio para iluminar aqueles que estavam nas trevas. Este é o ponto essencial da liturgia de hoje. Tanto o profeta Isaías, sete séculos antes de Jesus nascer, estamos falando de dois mil setecentos anos atrás, este profeta já dizia, virá aquele que será uma grande luz para as nações, de forma especial para aquelas que vivem nas trevas, para aquelas que já se entregaram ao mundo, que estão acorrentadas aos prazeres do mundo. A Zabulon, Neftali, ó vocês aí do norte, vocês do norte de Israel, vocês receberão uma grande luz, que se tornará luz para todas as nações. No Evangelho de hoje, há a confirmação de que Jesus, depois de batizado, foi para essa região norte de Israel, lá na Galiléia. Neftali, Zabulon, terras que eram desprezadas por todos, por serem pequenas, ali é que Jesus vai habitar. Vocês prestaram atenção que Jesus, então, depois do batizado, do seu batismo, ele volta para uma outra cidade, ele vai para Cafarnaum, deixando assim sua mãe. Maria continua em Nazaré. Há essa separação, Jesus, ele precisa continuar a caminhada, e Maria entende, Maria sabe da missão de Jesus. Então, agora ela vive sozinha, mas não sozinha, como nós dizemos na nossa cultura, né? Com Deus, ninguém mora sozinha, ela está cheia, repleta do Espírito Santo. Mas agora o seu filho precisou se separar, e foi ser luz para as nações, lá na região norte de Israel. Irmãos e irmãs, ali ele já começa a chamar, chamar seguidores, chamar pessoas, em quem ele vai depositar a sua confiança, para continuar o reino que ele vai inaugurar. Um reino de paz, de amor, de esperança e de alegria. Ele quer pessoas para continuarem. Por isso, chamo os dois irmãos pescadores, Pedro e André. Dois irmãos pescadores. Estavam na pesca, ouviram o chamado, deixaram tudo, e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, outros dois pescadores, filhos de pescadores, João e Tiago, chamados, também deixam tudo, e vão acompanhar Jesus. Agora são quatro discípulos que estão com eles, com ele, com Jesus, aprendendo o essencial, do que Jesus veio trazer do coração do Pai para nós. Os discípulos são muito importantes, se tornarão apóstolos, enviados, porque são eles que vão continuar o sonho de Jesus. Ele confia muito nos discípulos e apóstolos. E hoje, se nós perguntarmos, quem é discípulo de Jesus aqui? Todos. Olha quantos discípulos e discípulos de Jesus, que precisam continuar este sonho, daquele que veio do coração do Pai. E qual é o sonho? Olha, Paulo define maravilhosamente, se nós vivêssemos bem em comunidade, se nós nos respeitássemos, se nós nos ajudássemos uns aos outros, não haveria ninguém abandonado, não haveria ninguém desprezado, não haveria ninguém deixado do lado de fora, da porta da igreja. Se todos nós fôssemos fiéis ao sonho de Jesus. Desde as primeiras comunidades, inclusive até entre os apóstolos, já havia umas brigas, não é? Desde as primeiras comunidades, nós estamos lutando contra as dissidências, contra as guerras, contra as brigas dentro das comunidades. E hoje, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, Corinto era uma cidade grande já na Grécia, e ainda é uma cidade grande, em que a comunidade cristã crescia cada dia. Só que para ser unida a esta comunidade, precisavam ser fiéis ao sonho de Jesus. E sabia? Desde aquela época já começaram a brigar. Brigar por poder, brigar por um querendo ser melhor do que o outro, brigar um querendo aparecer mais do que o outro, dentro da comunidade. E isso não mudou. Nas nossas próprias comunidades até hoje. Se não cuidarmos, em vez de estarmos lá para receber as pessoas, para participarem do mistério eucarístico, do relacionamento íntimo com Deus, nós estamos fazendo guerra dentro das comunidades. A pessoa pega a chave ali do Sacrário, ela é a dona. A pessoa é dona do coral. Ninguém entra mais no coral. A pessoa é dona de todas as pastorais. Ou o padre também, começando por nós. O padre é coiceiro. O padre maltrata todo mundo. O que é essa comunidade? Qual é o sentido dela de existir? Se eu não sei o que é serviço, eu vou usar as pastorais para ser um pequeno ditador, uma pequena ditadora. Paulo está dizendo, não causeis dissidências e contendas no meio de vós, para não frustrar o coração do nosso Senhor, que sonhou uma comunidade de paz. Paz é a palavra que define a nossa fé. Então, se nós estamos brigando nas comunidades, estamos sendo infiéis ao sonho de Jesus. Pior ainda quando é na nossa primeira comunidade, a família, não é? Quando a guerra é longe, a guerra nos assusta, nos machuca o coração. Sim, por exemplo, quando a gente vê brigas entre religiões. Veja lá em Israel, quanto tempo os islâmicos contra os judeus se matando. Dói o nosso coração. Mas quando a guerra vai chegando mais perto, nós vamos sentindo que nós também somos responsáveis. Quando a guerra é entre os vizinhos, nós já nos assustamos muito mais, não é? Muito mais. Podia ser lá no outro bairro, agora é com os vizinhos. Por exemplo, entre os cristãos. Evangelicos, católicos, que vivem se digladiando, brigando. A intolerância religiosa, o fanatismo. Aqui mesmo, sai pelas portas aí do santuário, fora do muro, tem uns pastores lá gritando e xingando Nossa Senhora. Onde que chegou a intolerância religiosa, não é? Ou lá na internet, quando tem um vídeo de Nossa Senhora, vai ler lá alguns comentários, sempre tem uns fanáticos, não é? Xingando Nossa Senhora e também humilhando a fé do outro. Então isso aí é a guerra dos vizinhos. Isso nos assusta muito. Mas sabe qual é a pior guerra? É aquela que nós causamos. Dentro da nossa casa, entre os católicos, entre grupos, entre pessoas que se acusam, entre pessoas que querem ser mais do que as outras, umas querem dizer, ah, aquele ali já está no inferno, querem ser juízes. Pior das guerras é essa, entre nós mesmos. E como já dizia Santa Catarina de Sena, o que nos assusta, não é ver o lobo comendo a ovelha, não é? O lobo come a ovelha. Nós somos, podemos ser presas dos inimigos lá fora. Mas o que mais assusta, é ver as ovelhas, devorando as ovelhas. Que coisa horrível. Então, irmãos e irmãs, evitemos as brigas nas nossas comunidades, principalmente lá na nossa família. Quem aqui é pai e mãe, de mais de um filho? Levanta a mão, quero ver. Quantas pessoas aqui, né? Pense você como um ser humano. Você não se alegra ao ver os seus filhos se dando bem? Seus filhos sendo amigos, eles se ajudando, dialogando, conversando, não é isso? Amigos. Eu vi tantas famílias já, em que os filhos eram super amigos uns dos outros. E os pais tinham orgulho, era a alegria dos pais. Agora, imagine vocês, e eu também já vi, e com certeza vocês já testemunharam, irmãos que se matam, irmãos que não conversam uns com os outros, irmãos que não se toleram, irmãos que têm ódio uns dos outros. Imagine o coração dos pais. Pergunta a vocês, pais, gostariam de ver seus filhos assim? Se matando? Imagine o coração de Deus, quando nós nos matamos uns aos outros. Sim, Jesus é luz para todos nós que estamos nas trevas. Precisamos ser fiéis ao seu sonho. Sonho de construir, aqui mesmo, o reino que Ele já inaugurou. Nós somos responsáveis, porque de discípulos, nós fomos enviados como missionários, apóstolos, para falar de tudo o que vivemos aqui dentro. Que a Senhora, nossa mãe, aquela que soube entender a vocação do seu filho, deixou que o filho fosse evangelizar, ficou de joelhos no chão, rezando por Ele, e acompanhando-o em todos os lugares, que ela também não nos abandone, que ela nos ensine, que ela nos inspire, que ela nos guie todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos elevar a Deus as nossas preces, também os nossos agradecimentos. Juntos queremos elevar ao Pai, nossas necessidades, mas também mostrar que somos gratos. e a cada prece nós iremos dizer, Senhor, escutai a nossa prece com amor. Digamos. Senhor, escutai a nossa prece com amor. Fortalecei vossa igreja, com vossa justiça misericordiosa, e assim, ela anuncie com fervor, vosso reino e vossa verdade. Senhor, escutai a nossa prece com amor. Fazei com que nossas comunidades, se revistam de vosso amor, e sejam praticantes fiéis, na caridade e na solidariedade, com os mais fracos e abandonados. Senhor, escutai a nossa prece com amor. Inspirai a todos os que são cristãos, para que vivendo o Evangelho, sejam autênticos em suas atitudes, e vivam as bem-aventuranças. Senhor, escutai a nossa prece com amor. Abrir a mente e o coração de nossos líderes e governantes, para que sejam justos e autênticos defensores, da dignidade dos pobres e sofredores. Senhor, escutai a nossa prece com amor. Fortalecei vossa igreja no caminho sinodal, e que todos os cristãos vivam com alegria, essa aurora de vossa graça, caminhando juntos na fidelidade batismal. Senhor, escutai a nossa prece com amor. Acolhei em vosso coração misericordioso de Pai, nossas humildes preces e sinceros agradecimentos, dando-nos um coração semelhante ao do vosso Filho, que é manso e humilde, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados peregrinos e devotos, aqui estamos, momento do nosso ofertório, momento da nossa partilha e do nosso agradecimento. Partilhar e gerar vida entre irmãos, com o pão e o vinho, ofertamos nesta tarde, neste dia ao Senhor, nossa vida e nossa missão evangelizadora. Você que está aqui no santuário, e deseja realizar a sua oferta de amor, poderá o fazer através dos nossos cofres, espalhados pelos corredores. E você que nos acompanha, através das nossas mídias sociais, portal a12.com, aplicativo Aparecida, canal do Youtube, poderá realizar a sua oferta, através do QR Code, que irá aparecer na sua tela, ou pelo 0300-210-1210. Deus lhes pague, cantemos. Número 22. Anseio de lançar as redes, queremos oferecer, o medo das águas profundas, queremos oferecer, o esforço de nossas labutas, queremos oferecer, os passos de nossas lutas, queremos oferecer. No pão e vinho, no pão e vinho, nossas vidas oferecer, nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. No pão e vinho, ou no pão e vinho, nossas vidas oferecer, nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. Para Vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em Vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana, Osana, Osana Osana no alto dos céus Osana, Osana, Osana no alto dos céus Bendito que vem em nome do Senhor Osana, Osana, Osana no alto dos céus Osana, Osana, Osana no alto dos céus Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu castíssimo esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos pedir paz, irmãos, juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, eis aqui em minhas mãos o maior dos milagres aqui na terra. Jesus vivo, presente, corpo, sangue, alma e divindade, quer fazer parte do nosso ser, para que nós participemos da divindade, para que nós nos tornemos outros Cristos. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amados peregrinos e devotos, momento sublime e único em nossas vidas, nosso encontro com o próprio Cristo, que se faz alimento para nos salvar e libertar. Você que deseja receber a comunhão eucarística, aproxime-se dos cordões com calma, receba a comunhão e possibilite espaço para que outros irmãos e irmãs também possam realizar a sua comunhão. Você que nos acompanha, através de nossas mídias sociais, juntos permaneçamos em orações. Cantemos. Agradecimentos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto